Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de Monster Hunter Rise. Galera, eu tô com a armadura aqui que eu usei bastante já nesse jogo, né, e temos que fazer ela novamente aqui, por causa dessa estratégia, entre aspas, né, só isso que eu fiz aí de fazer a armadura do monstro que eu enfrentei anteriormente, né. Isso eu já vi que em alguns casos ele dá bem ruim, né, porque eu acabo enfrentando uns monstros que são fortes contra a armadura que eu tô, né. Mas no low rank a gente consegue se virar, no high rank eu já vou fazer umas armaduras diferenciadas, né. Então vamos lá, galera. Vou mostrar pra vocês aqui a informação do meu equipamento. Eu tô com o set completo do Volvidão, né, e tô com o Corte Ambar, que é uma Sweet Axe do Bariof, né. Opa, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que que tem aqui no set, né. Eu tenho aqui ataque de paralisia, que aumenta o poder de ataques com elemento paralisia, né, o poder de ataque elemental tem limite máximo. Eu tenho também transformação rápida, aumenta a velocidade de troca e poder de transmachados e lâminas dínamo, né, isso ajuda bastante. E é esse o motivo que eu tô vindo aí com transmachado, né. Sensor de esquiva, que aumenta a distância da esquiva, né, ajuda bastante, muita coisa. Novamente transformação rápida, é que nós temos mais extensor de esquiva, né. Então, no final, galera, a gente fica com o set dessa forma aqui, ó. Com dois pontos de sensor de esquiva, dois pontos de transformação rápida, olho crítico 1, ataque de paralisia e corredor de parede, né. E, no caso, essas outras skills que apareceu são do meu talismã, né, que eu não alterei ainda. Opa, opa, caí direto porque não tirei o menu ali, né, mas não tem problema não. Vamos lá. Vamos cair aqui na cabeça da Hinoa e pegar a quest. Vamos lá, galera, vamos atrás de um Vassarius, né. Acho que a galera deve estar esperando muito aí vir o Gravius, né, porque... Pra quem sabe da história de Monster Hunter, o Vassarius, ele é o Gravius adolescente, né. Então, tem grande chance aí de chegar o Gravius aí no Ryze, né. Eu tô torcendo pra que seja a realidade, né. Então, vamos lá, vamos atrás aí do Vassarius. Eu escolhi o Switch Axe porque é uma arma que você... Quando você tá no modo espada, você não rebate. E pra quem não sabe, o Gravius, quer dizer, o Vassarius é um onço de pedra, né. Deixa eu deixar vocês com a apresentação dele aqui. Vocês vão entender. Ok. E pra quem não sabe, né. Tá aí, galera, esse daí é o Rocha Gritante. O Vassarius, né. Como eu tava falando, ele é o Gravius adolescente, né. Então, vamos torcer aí pra que venha o Gravius, como também pra que venha outros monstros aí, né. De acordo com os pequenos que tem no mapa, né. A gente tem o Gritjagra, tem o Gritjagra, quer dizer, tem o Jag, tem o Jagras, né. No mapa, nós temos o... Pera aí, deixa eu ver onde é que tá o Vassarius. Ele tá lá em cima, lá. Nossa, eu vou ter que dar uma volta aqui agora, hein. Na verdade, eu vou pegar um caminho diferente aqui, pessoal. Vamos por baixo agora. Vou pegar uma área diferente aqui. Beleza. Tô olhando no mapa ali, vou tirando uma base. Acho que se eu seguir reto, eu saio lá, né. Então, vamos lá. Vamos seguir reto aqui. Vamos atrás do Vassarius. A gente vai passar perto de um monstro aqui, né. Ah, é o coitadinho aí do... O Luyaku tá de boa aí. Deixa ele aí em paz, né. Vamos atrás do Vassarius. Olha o Vassarius lá embaixo, já dá pra ver, já. Olha o Vassarius aí, minha gente. Eu vou atacar bastante a barriga dele pra ver se eu consigo quebrar. E aí, quebrando, fica mais fácil pra vender nele, né. Ah, não consegui esquivar dessa vez. Deixa eu acalmar nessa hora. Olha essa esquiva. Eu já tô lá embaixo, já. A transformação rápida. Agora eu consegui esquivar. Vamos grudar aqui? Vamos lá. Já quebrou alguma parte dele, já. Nossa, ele comou. Eu voei por causa da Sweetheart e ele já fez o voar de novo. Olha ele achando que ele é o... Até esqueci o nome do monstro agora. O monstro que faz esse golpe é o... O monstro do gelo lá do Free the Night. Meu Deus, deu branco. Olha lá. Eu rebato se eu tiver no modo espada. Então, a estratégia aqui é manter sempre no modo... Quer dizer, eu rebato se eu tiver no modo... No modo axel, né. No modo machado. Não era pra fazer esse último, saiu sem querer. Ele dá rabada pra trás. Isso eu não tinha visto ainda. Interessante. Ele é mais um dos monstros, então eu não ententei muito, né. Peraí. Então, com certeza, ele pode me surpreender com alguma coisa. Calma, nessa hora. Vou esperar um tempo. Aí, beleza. Achei um espaço. Vou para a arma. Olha, ele transforma muito mais rápido a minha arma. Como vocês podem ver, né. Pensei se eu consigo grudar nele agora. Estou bem na parte errada, né. Mas quebramos ali a cara dele. Não valeu a pena. Está indo embora? Parece que está indo embora. Então vamos atrás dele. Isso. Sempre, tranquilo. Switch Axe é uma das armas que eu estava pensando em vir nele. A outra que eu estava pensando era o Hammer, que também tem golpes que não rebatem, né. Gunner, se você vender pierce nele, eu acredito que vai ser muito bom. Ele é um monstro até largo, né. Se você bate ali com o pierce de frente, da boca dele até o rabo, eu acho que dá um belo dano, né. Tá, tem que tomar cuidado que eu estou vendo que os golpes dele machucam, né. Sai fora. Aproveitar o tempo para encher. Beleza. Evade Extender salvando. Ah não, você não fez isso. Cobrando mais alguma coisa. Eu já vou carregar aqui. Não consegui usar o meu ataque, porque eu tenho um ataque aqui. Opa. Vamos lá. Ah. Nossa senhora. Apanhou agora, hein. Beleza. Ele está pensando que ele é o Canos. Eu lembrei o nome do monstro agora. É o Canos que faz esse tipo de... Tá, calma nessa hora. Deixa ele passar. Toma um pouquinho de cuidado também com o Evade Extender, porque às vezes ele vai muito longe, né. Como vocês estão vendo. Mas isso aqui ajuda muito no Naluca. Tentei estourar antes, mas não consegui. Ele aproveitou e... Vamos tirar esse Poison daqui. Vamos lá. Lá vai ele novamente. Está achando que é o Canos, né. É, essa eu comei mesmo. Eu soltou o Obby e não vi que não tinha barra. Tá, deixa eu ver se eu consigo cortar o rabo dele. Porque eu preciso do rabo dele. Por incrível que pareça, o rabo dele corta, pessoal. Ele corta uma parte bem pequenininha ali, né. Não cortou, né. Não cortou. Beleza. Um, dois, três. É, ele já está morrendo, na verdade. Eu acho que eu não vou conseguir cortar o rabo dele. Vamos lá, vamos finalizar, então. Nossa, o bicho está sofrendo, hein. Nossa, ele ficou... Ficou a luta inteira sem usar isso, mano. É um dos melhores golpes que ele tem. Ele e o Gravus, né. Ele e o mais velho. Toma cuidado com o meu HP. Mas eu acho que dá pra finalizar ele aqui, né. Ó, como vocês podem ver, ó. Ele bate, mas ele rebate, né. Aí, ó. Conseguimos arrancar o rabo dele. Não. Perigo, perigo. Ai. Beleza. Um, dois. Três. Tá, deixa ele ir. Deixa ele ir. Vou carvar aqui o rabo. Porque ele vai correr de qualquer forma, né. Eu não quero ficar correndo atrás. Vamos correr atrás agora. A gente já se prepara, já afia a lâmina, que eu perdi uma afiação bem grande. Ó, como vocês podem ver ali, temos o Ruktor aqui no mapa, né. Que é uma chance enorme de a gente ter o Agnactor, né. Vamos lá finalizar o Bassarius. O símbolo azul embaixo dele a gente já sabe que ele tá pronto pra ser capturado, né. Mas a gente vai finalizar ele. Olha, ele tá correndo com tudo ali, ó. Tá indo embora mesmo. Cadê você? Olha ele ali, ó. Nossa. Tá aí. Beleza. Finalizamos aí o Bassarius. Grávidos Adolescente. Esse set aqui, como vocês puderam ver, ele me dá uma tranquilidade muito grande pra caçar. Porque Evade Extender, ela ajuda muito você a fugir dos golpes dos monstros, né. Ou você se aproximar também. Então você tem aquele controle ali do espaço, né, do monstro. Vocês podem esperar ele dar um ataque. Que depois você volta e consegue focar exatamente no ponto, na fraqueza do monstro, no caso, né. Com o Bassarius aqui eu ataquei só mais a barriga e ataquei um pouquinho o rabo ali pra poder cortar, né. Escapa a lasquinha, né, a pontinha do rabo dele. E aí dá pra mim fazer alguma arma ou alguma armadura, alguma coisa dele, né. Mas com certeza eu vi, eu tenho um item lá que tá pedindo, né. Então é melhor já resolver isso agora. A armadura do Vovidon é bem feia, né. Eu digo assim em relação à parte do rosto ali, ó. Não dá pra você ver nada. Mas é uma máscara até que não é tão feia, né. Eu acho que na terceira geração eu achava pior, né. O cãozinho todo feliz ali, né. É isso, galera. Foi finalizado aí o Vovidon... O Vovidon não. O Vovidon já foi. Foi finalizado o Bassarius. Vamos voltar aqui pra vila pra ver se tem alguma coisa. Não, provavelmente não vai ter porque a gente já tá com a urgente liberada, né. Então a gente vai só finalizar as outras quests que tem aqui. Se forem de monstro grande. E vamos atrás do Magnamalo. Bom, dessa vez eu vou... Vou dar um tchau ali de cima também. E o meu cachorro não fica... Oh, meu Deus do céu. Ó, uma coisa que isso influencia também, ó. O Invade Extender, ele manda o seu inseto mais longe também, ó. Então dependendo do lado que você tacar o insetinho aqui, você vai mais longe, né. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado aqui da caçada ao Bassarius. Vamos torcer aí pra vir o Gravius mais pra frente aí nas atualizações. Eu vou ficando por aqui. E nos vemos aí no próximo episódio da série. Falou, pessoal. Fui!